Música O mundo antropofágico é energia e radiação As novas categorias O humor O humor O humor O mundo antropofágico é energia e radiação O humor O humor O pensamento A dor Toda a vida O humor 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 Beca, beca, vem da leite que ele chega do seu Zé, Zé, Zé José Osvalde, que seu Zé Andrade, essa cabra é fofa, beca, 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 essa cabra é fofa, beca, 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 ela sabe o que é. Minha delfinha! Minha delfinha!